Os tipos de golpes se multiplicam. O golpe da carta de crédito contemplada é um deles. Quando um estelionatário encontra uma vítima e oferece a grande chance de conseguir um bem que tanto precisa. Com o dinheiro das vítimas em mãos, o criminoso simplesmente desaparece. Uma das últimas pessoas que caiu neste golpe da carta de crédito foi o Tiago. O Tiago e a família dele. Ele tinha um carro e pretendia vender esse veículo para comprar um outro, mais novo, para trabalhar, gente, como motorista de aplicativo. O golpe foi de R$ 7.500,00. Inicialmente, o que ele entregou na mão de um homem que se identificou como Edivaldo, que ele conheceu em um grupo de WhatsApp. Esse homem contava a história para ele o seguinte. Olha, eu vendo carta de crédito, tenho um monte de parceiros aqui na cidade, em garagens, onde vende veículos baratos e bons. Inclusive, eu posso ajeitar tudo para você. E deu a ele até um contrato de compra e venda. Tiago, a partir de que momento você começou a suspeitar que tinha caído em um golpe? A partir de quando ele começou a enrolar para marcar a vistoria do carro, do veículo e fazer a liberação do automóvel, né? Porque até então ele tinha me falado que era coisa de uma semana, liberava tudo. A gente já estava com o carro para poder trabalhar. Aí, a partir disso aí, a gente já começou a conversar, conversar com ele, ele sempre empurrando. É hoje, amanhã, é hoje, amanhã, na semana que vem, está enrolado, é documento, é uma coisa que não foi aprovada. E ele sempre dizia, está correndo atrás de tudo para resolver. E agora, depois de uma semana e duas, já fazem quatro meses? Já fazem quatro meses. Tentamos falar com o Edivaldo, mas ele não atendeu. Na maioria das vezes, eles nunca mais atendem as vítimas. Um dos maiores erros é pensar que jamais cairíamos em qualquer golpe. O PROCON orienta os consumidores. Alguns golpes muito conhecidos no mercado, muito conhecidos na praça aí. O próprio oferecimento de cartas contempladas, empresas que oferecem produtos ou serviços e descumprem aquilo que foi ofertado ao consumidor. É muito comum. Isso está dentro das atribuições do PROCON Goiás. É muito comum, acontece com muita frequência. E o consumidor que se sentir lesado, de alguma forma foi prejudicado, pode trazer, obviamente, a sua denúncia ou reclamação para o PROCON Goiás. O estelionato é um dos crimes mais comuns. E mesmo com milhares de vítimas em todo o Brasil, dificilmente um estelionatário fica preso. E agora, mais uma luta. De uma pessoa que acreditou, queria melhorar de vida, trabalhar em outro ramo. Dessa vez, ele queria trabalhar como motorista de aplicativo. Ficou sem o carro que ele já tinha, porque vendeu, para conseguir um pouco mais de dinheiro para dar entrada nessa carta de crédito. E ficou sem o carro que ele esperava ter, depois que entregou esse dinheiro.